O que sobrou do meu material escolar, gente? Exatamente, o que sobrou do ano 2020 e 2021, porque eu não comprei, tipo, um caderno só que eu comprei. Não comprou muita coisa para 2021, não foi, Laila? É, não usei nada em 2020. 2020 foi totalmente online, ela quase não usou o material. Muitos exercícios, muitas atividades, muitos trabalhos eram feitos no computador, né? É, eu fiquei um pouco triste com essa situação, mas tudo bem, né? Eu ainda comprei um caderno. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho, a notificação que eu não perdi, né? E o vídeo é novo. Então, vamos lá. Por onde a gente vai começar, Laila? Eu acho que a gente pode começar por aqui. Olha, aqui tem essa estante, aqui não tem mais materiais de colar, né? Não, aqui não tem nada de material de colar. É. Aí tem uma estantezinha ali embaixo. A gente tem os materiais, o pré-material. É, algumas coisas do material novo para 2022. 2022! Caralho, ela comprou. Quem não assistiu o vídeo... Pode assistir, porque... Porque, porque, né? Tá, bora começar por aqui. O que que tem aí embaixo? Aqui embaixo, gente, tem uma cadeira. Uma cadeira cheia de bagunça. Aqui tem o meu livro do inglês, da Topway. Esse ainda vai continuar usando, né? É. Falta pouco para terminar, mas ainda vai. Tá. Então, esse vai ficar aí. É um poste. O que não for mais usar, bora jogar fora, né? Aqui temos um livro bem empoeirado, assim, que eu lia. Aqui temos o... Temos lá o Tempo de King Games, que eu acho que deveria estar ali, né? É ali em cima. É. Você vai ter que dar essa organizada aí depois. Temos o do Charlie Brown. Isso não é material escolar. Isso é coisas que tu já tinha, assim. Um dicionário. Um dicionário. De muito tempo. Era de quando eu tava no quinto ano, mãe. E eu vou pro nono. Quatro anos atrás. Olha, e eu sinto te informar que ele vai continuar aí. Dicionário é uma coisa que tu vai usar sempre. Que eu nem uso. Porque é tudo pela internet que eu fiz aqui. Então, esse aí vai ser reutilizado. É daqui, ó. Tá. Vamos deixar aqui em cima da cama. O que ainda vai usar. O que não for, ó. O livro da... Da Topo. Da Topo. Ainda vai usar. Me dá aqui. Que é o curso de inglês da Laila. Muito legal. Esses aqui depois tu vai guardar ali naquela prateleira, tá? Aqui em dia de energia não vou mais usar. Esse não vai mais usar. Então, vamos jogar pra cá. Tudo que não for mais, ó. Pra cá. Esse planner que eu não usei na minha vida. Que eu não vou usar porque já tá tudo rabiscado. Não, tu usou. Se tá rabiscado, tu usou. Não, tipo, só pra desenhar. Mostra aí. Desenhar não. Mas eu nem sei se tá rabiscado. Tu não usou pra fazer planejamentos. Na verdade, eu não vou pra não comprar. Isso não é nem meu. Acho que foi eu que anotei coisas aí. É seu, mãe. Então, tu me dá esse. Parabéns. Você ganhou um planner. Ganhei um planner, gente. E também eu tenho lápis aqui que eu não tava achando. Vai usar. Tá bonzinho, gente. Olha aqui. Não sei se foi em 2020 ou em 2021, mas tá bonzinho. Tem uma agenda no Naruto que eu fiz esse ano. Tu não usou? Não usei. Não, usei pouco, olha. Por exemplo. É porque no primeiro semestre a Laila tava numa escola. No segundo semestre ela foi pra outra escola. Nessa segunda escola é obrigatório usar a agenda da escola, não é isso? É. Na outra escola a gente comprava agenda, tudo. Mas nem meio semestre tu usou, Laila. Mas calma, eu usei até... Era pra estar... Janeiro. Era pra estar usado isso aí até junho, cara? Não, até fevereiro. Usei em fevereiro. Nossa. Dá pra usar ainda, né? Dona Laila, dona Laila. Ainda dá pra usar pra ver lá, vou ter alguma coisa. Aqui tem uma vez aqui que é de vermelho. Caderno. Eu nem lembro pra que eu usava esse caderno. Gente. Pra ela viver, né? Laila, tu fez comprar um caderno novinho esses dias. Calma, mas eu não sabia. Sendo que tu tem esse caderno aqui que ainda tá cheio de páginas em branco. Calma, mas eu tô sendo cagada. Tem pouca coisa aí. Tem pouca coisa que dá pra tirar ainda, dá pra aproveitar esse caderno. É, dá pra fazer resumo pra prova, essas coisas. Dá pra aproveitar, gente. Pelo amor de Deus. Próximo. O que que tem mais aí? Ah, esse aqui. Esse caderno aqui. Bora ver a situação dele. Será que eu usei? Será que eu não usei? Eu não tô acreditando. Calma. Laila. Calma, olha. Calma. Olha, filosofia e... Tá novinho, Laila. Pra que tu comprou mais um caderno? Gente, olha ali em cima. Ela fez eu comprar caderno. Não, eu usei, eu usei, olha. Pouquíssimo. Calma. Pouquíssimo. Isso é... Tá pra usar. Gente, eu não tô aceitando que ela fez eu comprar mais coisa. Mas tá tudo velho, olha aqui. Tá tudo ruim. Laila, é importante que dá pra usar. Não, tá tudo ruim. Tem que tá novo. Tem que tá bonito. Não, gente, olha. Não. Vamos ter responsabilidade com o dinheiro. Pelo amor de Deus. Ah, caderno. Pode usar pra outras coisas também. Olha, quando aqueles ali acabarem, você vai passar pra esse. Você vai usar esse. De 2020 pra 2022 agora. Só aviso isso. Ah, lindo. O que que tem aí? Aqui. Ah, isso é uma revistinha. Deixa aí. Revistinha, tipo, ó. Album da Copa do Mundo. Que tá acompanhando. Então essas coisas aqui, ó. Põe pra lá. Ah, ainda tem umas duas coisas aqui em cima. Bora ver o que que tem aí. Prova. Olha aqui. Provas. Tá. Muito boa. Aqui tem algumas provas. Prova. Ah, mais um caderno. Esse eu usei. Vamos ver esse. Ah, isso eu achei esse caderno lindo. Como é que tá aí? Tu usou o que, Laila? Não, eu usei as primeiras coisas. Não tô crendo nisso. Não, calma. Eu achei o que tava mais usado. Não, Laila. Tem umas três páginas usadas aí. Mas eu era pra usar pra fazer resumo. Então eu não fiz resumo nem... Gente, ainda bem que ela passou direto, né? Que ela tirou notas boas. Porque, não sei, olha... Não, não... Ah, é diferente a situação. Olha aqui. Cadernos novinhos. Olha, pouquíssima coisa usada, gente. Tá, vamos botar aqui. É, pra gente continuar. A gente vai... Eu vou decidir, gente. Se eu dou uma limpada nele, tirando as coisas que não... Que foi usada, que foram poucas. E eu dou... Vou fazer uma doação pra uma criança que... Pode ser. Que, né, não tem material escolar. Pode ser isso, gente. Ou se eu ainda deixo guardado pra... Provavelmente aquilo ali vai virar o ano. E vai tá limpinho do mesmo jeito. Resumos. Resumos que eu fiz. E ali tem mais uma coisa. É a pasta da aula de arte. A aula de arte, não. Meus desenhos. Então abre aí. Mostra aí. Mas isso eu comprei na escola, que pediram. Não, pediram. Ninguém nunca usou. Nunca usaram. E ela acabou usando em casa. Também não esteve utilidade. Pra guardar os desenhos dela que ela faz. Isso é muito profissional, né, gente? Muito profissional. Tá, eu acho que dali... A gente já... Mostrando tudo. Já mostrando tudo. Agora a gente vai pra que parte? Acho que a gente vai pra lá. A mochila fica pra depois, mas... Tá, aqui tem algumas coisas. Tem um monte de caneta que já não tem mais cinta. Olha. Aí tem que... Não, tu não vai riscar no guarda-roupa, né? Pega um papel. Aqui, ó. Tá, mostra aí. Essa presta. Essa presta. Eu tenho que ver cada caneta pra ver se presta ou se não presta. É, Laila. Olha, gente, acho que no vídeo vai ficar muito longo. Mas acho que a Laila vai ter que sentar uma hora. Pega tudo isso aí. E a gente fica assim... Tchau, tchau. E saber se funciona ou se não funciona. O que não funciona, bicho. É sobre isso. É, gente. Isso aí é normal. Vai acabando. Ela desenha bastante. Sim. Agora... Mochila. Que eu vou trocar. Já tá há quanto tempo com essa mochila? Uns três anos. Três anos? Desde 2019? É, desde Belém, né? É, sim. Desde a última vez que a gente foi pros Estados Unidos. Foi em 2019. Tá na hora de trocar, né? Parece que tá boa, mas eu quero trocar. Ela tá... Gente, assim, é da Kipling. E elas duram muito. Tá novinha. Tem algumas surdinhas aqui, mas a gente lava. Eu acho, Laila. Mas eu vou trocar. Porque eu não quero uma da Kipling. Eu acho que a gente tinha... Sabe o que fazer? O quê? Ver esse material. O que que dá pra usar. Pegar as tuas canetinhas. Testar pra ver o que que tá bom. Por exemplo, o que que tá bom. Ah, isso aqui eu ainda quero. Isso aqui eu não quero mais. Eu posso doar. E a gente prepara essa mochila. Bem legal. Com algumas coisas aqui que tu não... Não usa. Não usa. Pra gente dar pra alguma criança que precise. Bom, aqui tem chocolate. Por causa do amigo secreto. Que eu ganhei. E ainda não tirei. Hum, vou comer. Eu também. Tá, olha aqui o sujo. É, tá um pouco sujo. Vamos lavar. Tá, depois eu mostro o estúdio. Eu mostro o estúdio pra depois. O que é isso? Cabou! Livro. Olha aqui, já tá tudo rabiscado. Eu usei isso. Eu usei, eu usei, mãe. Mostra aí por dentro. Eu usei, mas por causa dele. Ah, ela usou. Olha, uma coisa que eu acho muito errado que a Laila faz, eu já reclamei com ela. Ela usa caneta nos livros. Laila, os livros no ano seguinte podem ser aproveitados por outros alunos. Não, aí dá e dá a resposta. Não. Aí se você faz de caneta, não dá pra apagar. Se você faz de lápis, a gente apaga e deixa na escola, que a escola pode doar pra alguém. Sempre vai ter alguém que precisa. Tá, mas eu usei, né? Olha que tá usadinho. Muito aproveitado. Mas o livro é de mim. Cadê? Mostra aí. As pontas são todas ruins. O ruim de livro assim, ó, mole... A metade não tá usado porque eu entrei na metade do ano nessa escola, né? E o livro de inglês é só um livro. Hum, entendi. Mas eu acho que o resto é o... Tá, tá usado, tá respondido. Sim, eu queria falar. Eu acho ruim os livros mais mole porque eles acontecem em Zezinha da Mochila. Esses durinhos não acontecem. Verdade, minha irmã. Mas eu tenho uma caneta aqui dentro. E ela presta? Presta aqui, ó. Então, ela vai pra dentro do estojo, né? Mudamos aqui de lugar que tava dando contrato. Ai, meu Deus. Será que é a pito de fantasia de policial? Não, é porque eu usei pra negócio da escola uma peça que a gente ia fazer na gincana. Ah, tá. Aí eu trouxe o apito e acho que deixou aqui dentro. Aí temos um caderno que eu usei muito. Hum, tá. Vamos ver. Porque os outros ali, ela disse que usou, né, gente? Tava limpinho. Não, mas desse eu usei muito. Tá aqui no... Vamos ver. Vamos ver. Ó, já abriu uma página em branco. Olha aqui. Tá até as... Ai. É, esse tá um pouco mais usado, né? Um pouco mais usado não. Usei muito esse caderno, olha. Usei muito. É, esse aí acho que se arrancar muito, se arrancar as páginas fica muito finas, não... Não vai virar de uma matéria. É, não. Nem de uma matéria, eu acho. Tem esse aí, tá? Vamos ver o que que tem nesse. Não, eu usei pra caramba. Esse tá tipo, o que sobrou. Página branca? Calma. O que sobrou, tipo, foi isso. O resto não tá usado. Usou tudo isso aqui. Olha aqui, olha aqui. O resto tá usado. Tá. Esse tá usado, né? Gente, vocês tão vendo, né? Essa é uma bolsa ou uma lixeira? Ela tá só tirando papel. Olha, até papel de água mineral. É, é isso. Mas cadê os desenhos? Cadê os desenhos? Ah, gente, desenhar ela desenha muito, né? Mas isso é em casa, em casa. Não é na escola? Tá. Que bom. Essa régua, a tia comprou aqui, não foi? Não. Ela veio de Belém também. Ela veio de Belém. Desde 2016. Eu sinto informar que ela continuará com você. Ela continuará, porque... Porque ela tá boazinha. Mas eu vou usar. Mas eu vou usar. Para aqui. Ah, caderno do ano... Não, do terceiro semestre. Que tá usado. Que foi? Tá usado. Tá usado. Deixa eu ver isso aqui. Tá usando. Deixa eu ver isso aqui, gente. Tá respondido ali, eu vi. Aqui também. Como sempre, a caneta, né? Acho que tudo bem. E aí? O que mais? Papel velho. E a agenda? A agenda foi bem usada. Vai continuar sendo usada. Vai ter que ser uma nova. Não, só botam os avisos. Mais lixo dessa li... Gente, abre aqui essa lixeira. Não, vamos jogar tudo. Meu Deus do céu. Ah, tá aqui, ó. O negócio do soro do nariz. E um monte de lixinho, ó. Tudo lixo. Um monte de lixinho. Tudo sujo. Olha aqui. A gente vai dar uma boa lavada nessa mochila. Ah, tem mais coisa aí atrás. E mais lixo também. As cartinhas que tu recebe, da... Gente, na escola da Laila tem muita criança que assiste o canal. E aí elas dão muita cartinha pra Laila. Tem que... Laila tem que pegar as cartinhas e botar numa caixinha. Separada. Só pras cartinhas. Aí tem lápis aqui também. Que já será utilizado. Mas... Aqui tem tipo, prova. Em pouca coisa. Entendeu? Entendi. Tipo, tem prova. Atividade. Essas coisas que sobraram... Isso aqui, por exemplo. Isso aqui acho que não vai doar. Mas tu pode... Isso aqui não vai usar. Mas tem as coisas que a gente vai doar. Olha, gente. A mochila... Ah, bora ver se tem mais coisa. Ela tá sujinha? Tá. Mas essa ela tá em perfeito estado. Não tem um rasgão. Não tem nada danificado. Ela é muito boa. É. É original. O que que tem aí? Mais lixo, né? Calma. Tem que verificar todos os lados. Tudo que tem. Pra não saber se tem mais nenhum material. Tem o quê? Álcool. É importante sempre ter. A borracha do meu amigo. Ah, muito bem. Tem que devolver. Mais lápis, caneta. E o estojo. Tem que organizar esse estojo, né? Nossa, mais lixo. E tá aqui, gente. Olha. Agora. O estojo. O estojo. Vamos organizar. Não, vamos organizar. Vamos mostrar. Tá tudo sujo. Eu comprei esse ano ainda. E vai continuar com ele? Vou. Ah, até que não tá sujo, não. Agora vamos na hora da verdade. O estojo também é uma coisa que tu vai ter que testar. Ver o que que tem aqui dentro que não presta mais. O que que tu ainda quer usar. O que que tu não quer. O que tu não quiser, a gente vai botar pra doar. Né? Eu não uso nem a metade disso. Gente. Pega aqui. Bora ver. Essa aqui. Risca aí no papel. Pra ver se ainda presta. Boa. Ainda presta. Ainda presta. Eu vou fazer uma vez. Vamos ver essa daqui. Presta também. Boa ainda. Vamos ver essa caneta aqui. Eu acho que as brush pens são as mais... Ó. Caneta perfeita. Gente, ela ainda tem muita coisa. Ela me fez comprar tanta coisa lá na papelote. Ah, não. É o vício de papelaria, né? É claro. Tá boa essas brushes aí, viu? Bora ver esse daqui desse avião. Boa. Boa. Então, Ayla, o que que vai acontecer? Vai, vamos... Você vai... Ó, gente. Vai separar o que vai pro lixo, o que vai continuar e o que vai doar. E a gente pode depois até fazer um vídeo vendo por aqui a gente vai doar. Verdade. Né? Verdade. Verdade. Então, gente. Aqui, ó. Tudo que sobrou. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Tinha muito like no vídeo. E ativar o sininho e dar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, beijo. Tchau, frio. Uau!